Olá meninas! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para gravar uma tag para vocês, eu e a Nicole. Eu estou com o celular dela porque o meu está acabando a bateria, né? Então vamos começar. Para começar a Nicole que vai começar lendo e eu vou responder. Aí depois a gente... As perguntinhas vão estar lá no blog, tá? E depois a gente vai... Aí depois ela vai se... Eu pergunto para ela, tá? E em primeiro lugar, vamos começar, né? E eu queria falar mais alguma coisa. Ah, e a gente é prima, a gente não é amiga, só que essa é a tag que a gente vai fazer. Então vamos começar. Pode começar, bem. Como e onde nós nos conhecemos? Quando foi na casa da minha avó? Onde foi na casa da minha avó? E quando foi... Não acho que não sei o nome. É. Dois. Melhor lembrança juntas. Nós brincamos. Quando nós... Nós vamos... Nós vamos... Vai. Doce preferida. Seu? Brigadeiro. Doce preferida. Hum. Peraí, gente Nossa, ele corre Pelo amor de Deus É, também Torta de limão Três, doce, quatro Me descrevem uma palavra Ai, obrigada Me descrevem uma palavra Chata, brincadeira Linda Cinco Meu gênero de filme preferido Fala qualquer um Se você não sabe Aventura Isso Verdade Vai, gênero de filme preferido Terror Desenho Aventura Aventura É É Aventura É Seis Seis Música preferida Que música mais gosta Vai, Nicole Que música mais gosta Você é, minha gente? Eu danço demais em casa Oi? Eu danço muito quando você tá aqui Eu fico dançando É Eu não lembro o nome Da canteira É É Que gênero? Pop, funk É pop Tá, ela não lembra o nome Mas ela sabe quem é É a Demi Lovato Música preferida De você Axé Vai no cavalinho Vai, vai, vai Ah, moleque Vai, próxima Nosso passatempo preferido Juntas Pode falar dois Pode Um É Jogando alguma coisa Ai, não, desculpa Eu pulei uma pergunta Mas pode fazer essa Depois a gente Uma é jogando alguma coisa E a outra É mexer no computador Sim É Tinha uma que eu pulei Vou fazer agora O que você acha de mim Como amigas? O melhor É Sou muito real Linda Às vezes me tira do urso seco Mas eu gosto É E é Minha melhor amiga Minha melhor amiga Vai, Nhi Nossa, passam É, você já respondeu É Quanto tempo de amigas? Você tem oito anos, né? Não Nove anos É Nove anos Qual foi a maior loucura Que nós fizemos? Nossa Tá A maior loucura Nossa, tem muita Tem muita, né? Pera Tem muita loucura Qual é a maior loucura? É É Puts, sério? Maior na cura, Nicole Nossa, a gente já fez uma coisa escondida É Peraí Peraí Fala você então Qual é a maior loucura Ah, gente? Ah, gente Tem muitas Não tem só uma, não Vamos falar todas Todas Tudo que a gente faz é loucura É mesmo? Dez Ah, é a última É isso, gente Agora a gente vai responder outras perguntinhas pelo meu celular Então vamos lá Muito legal Essa aqui é tag amiga Tá? Então vamos lá É Como vocês conheceram, a gente já respondeu Quem é a mais velha? Eu Eu Um fato sobre vocês A gente ama chocolate É Chocolate favorito? Branco Eu sou branco É Putz, como chama aquele lá Que é caro Ferreiro rocheiro O meu também Mal como, mas eu gosto Vocês já brigaram? Muitas vezes Vai Quase se bateu Se sua amiga estivesse sendo traída pelo namorado Você contaria a ela? Lógico Com certeza Se eu visse, eu contaria Quer ler? Aqui, ó Tem qual? É Vocês costumam ser junto? Vocês costumam ser junto? Sim Sim Demais Demais O Robson Ai, desculpa aí pessoal O Robson A gente joga muito DS Que eu já mostrei pra vocês Vai tá liberado o vídeo do Favorito de junho Que tá mostrando DS A gente agradece bastante E eu amo seu nome E a gente chama Eu ganhei meu nome Sou meio f***o Com certeza Então, seu sonho de consumo Ai, mexer no polvo Meu sonho de consumo? Tem vários Tem várias Pessoas até Bijuterias Brincadeira Deixa eu ver O seu, Nicole Qual que é o seu? Ai, ter Mostro de consumo É ter Pelo menos um batom da Mac É verdade É verdade É verdade Mentira, sabe Cadê ela? Acabou 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 Da Gabi Chances Eu acho que é isso Nossa, tá acabando a bateria do meu celular Aqui, ó Aê Mais perguntas Uhul Primeira pergunta Qual o nome de vocês? Meu nome é Amanda Meu nome é Nicole Opa Dois Como é que vocês conheceram? Já respondi Quem é mais velha? Já respondi Qual é o apelido entre vocês? Ni Ni Inanda Inanda É Qual o passatempo preferido de vocês? Já respondemos O que mais irrita a sua amiga? O que mais irrita É chamar ela de gorda Uhum Nossa Nossa Tipo, odeio É Sete Qual é a comida preferida? Qual é a minha comida preferida? Nem não sei É que tem tanta A gente gosta de tanta Estupendo A comida preferida da Nicole É brigadeiro Não 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 Comida Comida Ela era doce É Comida Sei lá É Lasanha Eu gosto de uma boa feijoada Eu gosto de lasanha É Vocês estudam juntos? Não Não Ela estudou em escola particular e eu em pública Nobre Sobre o que vocês mais conversam? Sobre garotinhos Mentira Mentira gente Ah A gente conversa sobre Celular Celular É Nós temos que ir fazer rápido Tá né Nove Sobre Dez Vocês brigam com frequência? Não A gente brigava Mas hoje em dia a gente não briga menor Onze O que vocês gostariam de fazer juntas? A gente já fez tudo juntas Porque como a gente é prima Eu acho que eu queria ir pra Disney com ela É Doze Vocês se veem todos os dias? Não Infelizmente Mas nas férias ela vai pra aqui É Vai? Vai mesmo? Pô A mulher Vai? Pô Só uma pessoa? Show A mulher Isso vai ter vlog Vai ter vlog pra vocês Ah 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 Tá Ah Doze Um fato sobre vocês Já respondeu Treze Celular de favorito Já respondemos Quinze Vocês costumam sair juntas Já respondemos É Qual é a sua primeira impressão sobre mim? Essa menina é chata Brincadeira A primeira impressão é falar Nossa que menina é mais fofa e linda E eu sou Qual é a primeira impressão? Tem um batom Quero Ai Ela ama maquiagem Amo demais Dezessete Quanto tempo vocês são amigas? Há nove anos Dezoito Um defeito meu Opa Tirei Ah Fala um defeito meu Um defeito seu Não no rosto Mas que nem de mim Tem um defeito que me lida muito velho E repara tudo Eu reparo tudo Faço de jeito Tem um defeitinho Ela já Nicole Faz não sei o que aí Que tá muito feio Não Não posso nem disfarçar Que ela fala De um jeito alto Todo mundo vai ouvir Sim É um defeito seu Só me lida Não Nossa Tem um defeito que me lida muito É Quando vou Não Quando a gente tá brincando Aí ela começa a ficar de cara feia Velho Isso me lida muito Muito Eu nunca falei isso pra ela Mas isso me lida Uma qualidade minha Aparece uma boneca Uma qualidade sua É que você É gentil Você Você gosta de fazer as coisas Certas Você não gosta de fazer nada errado Agora uma qualidade minha Sua É É Uma qualidade minha Ah É Uma qualidade sua É Você gosta de enfeitar Muitas coisinhas É Eu gosto bastante É o rosto É o guarda-roupa Dezoito Uma coisa A última pergunta Uma coisa que faz Que você faz Ou fala Somente pra mim Tem que falar É Vou lá Ó gente Uma coisa que ela faz Pra Pra mim É que quando ela Compre um sutiã Novo E ela mostra pra mim Nada demais É Agora Uma coisa que eu mostro pra você Coisas que eu não sei fazer De maquiagem É verdade Eu só mostro pra ela E agora E alguma coisa que eu falo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu até gravaria mais um Vou gravar Mentira Então é isso Eu juntei várias perguntinhas Pra o vídeo não deixar Ele Ela caiu Tá besta Pra Não vai gostar Pra não deixar muito Ruim né Então É isso Quando eu falo Três A gente vai dar beijo Um, dois, três Beijo 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 Tchau 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 Tchau